Música 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 Ah, ah, socorro, 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 socorro Meu Deus, tem muito som, tem que ir no banheiro Ah, socorro, 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 socorro Ah, socorro, socorro Meu Deus, mãe, que saco Eu já morri, já apareceu os negócios, mas Tô desconfiado Tô desconfiado, só que todo dia eu morro Eu acordo caindo na lava, eu acordo, quer dizer, eu tomo banho de lava Eu vou por lá de avião de paraqueles, eu caio na lava Eu acho que não vai acontecer Eu acho que nada